Às vezes, o profundo se pressupõe que não tem fim. A ida parece não haver volta. A lágrima insiste em rolar e parece ser sem fim. Pensamos estar só e não ter um ombro próximo para nos acalentar. Odiar é muito fácil e amar é complicado. Às vezes, a vingança parece ser o caminho mais curto e perdoar parece ser tão impossível. Tudo se complica. O certo se torna errado e o errado se torna certo. Os pés se cansam na jornada tão longe e cansativa. Perdemos as expectativas e achamos tão atrativa a desistência. E complicado é tudo à nossa frente. E perguntamos. Como será? Por quê? E agora? Esquecemos às vezes? Somos esquecidos? Lembramos às vezes? Somos lembrados? Falamos mesmo que calados. Calamos nos gestos e outras tantas afogamos no profundo do nosso íntimo. E nos trancamos dentro de nossas portas, dentro de nosso mundinho, todas nossas mágoas e decepções. Esquecemos que a vida é bem além, bem maior. É que o mundo é grande, muito aquém de nosso próprio, do que seríamos. E quem o fez é infinito e infinitamente capaz de nos fazer superar tudo. As vezes olhamos para baixo, outras para o alto. Como criações que somos. Esquecemos que quase todos os dias o sol brilha. Sol que faz as folhas brotarem e surgir o verde em um lugar amarelo. O oásis em lugar do deserto. Deserto que às vezes tão perto. A vitória no lugar da derrota. Sucesso em vez do fracasso. É, ou às vezes, aos poucos vai se transformando no sempre, sempre. E o sempre traz constância. E a constância, a elegância. E assim descobrimos a beleza de viver, de insistir, de superar e de ser simplesmente nós. Texto de Aldeci Barbosa Texto de Aldeci Barbosa